Olá, amantes de séries, vamos às notícias do mês. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já deixar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Além, é claro, de acessar o site que tá linkado na descrição e todas as redes sociais, que ajuda bastante a me motivar a continuar fazendo este trabalho, beleza? Bom, vamos às notícias que tem bastante coisa. A HBO Max finalmente tem data de lançamento aqui no Brasil, mais precisamente um mês, que vai ser lançada em junho de 2021. Com isso, a HBO Go deixará de existir aqui na América Latina, então se você tem a HBO Go, ela vai se transformar em HBO Max e você provavelmente não vai perder nenhum dos serviços. O Disney Plus está planejando várias séries no universo Marvel, isso não é novidade pra ninguém. Porém, uma das novidades desse mês é que o Ryan Coogler está desenvolvendo uma série ambientada em Wakanda, que é o país do Pantera Negra. Detalhes mesmos não foram revelados, mas isso já é um bom indício do que está vindo por aí do herói de Wakanda e o pós Chadwick Boseman, que faleceu em agosto do ano passado. CW fez a sua leva e renovou a maioria das suas séries, vamos lá. The Flash, Legends of Tomorrow, Nancy Drew, Riverdale, Dynasty Charming, Batwoman, All-American, Legacies, In the Dark, Roosevelt, New Mexico e Walker vão ter novas temporadas. Enquanto isso, a CW também já encomendou uma série para a próxima temporada. Vai ser o reboot de... ou remake, ou que não sabe ainda, só não vai ser Marvel, mas vai ser provavelmente o reboot de 4400, que é 4400, se eu não me engano em inglês, eu não sei falar direito, mas enfim. É o 4400, que foi uma série de ficção científica exibida entre 2004 e 2007 na USA Network, lá nos Estados Unidos. E a Yellowstone vai ganhar dois spin-offs. O primeiro vai ser Y1883, que vai ser da Paramount Plus, que vai chegar em 4 de março aqui no Brasil. E também vai ser a 6666, ambas devem estrear ainda em 2021. A Cristina Milão vai ser a substituta de Naya Rivera em Step Up. Lembrando que a Naya Rivera faleceu, infelizmente, em um acidente, um afogamento acidental em julho do ano passado. E a Cristina Milão vai substituir a atriz como a mesma personagem. A própria família da Naya Rivera deu aprovação para que isso acontecesse. Mom e Brooklyn Nine-Nine vão encerrar após oito temporadas. Mom, que é da CBS e do Chuck Lorre, vai exibir o seu episódio final em maio, lá nos Estados Unidos. E Brooklyn Nine-Nine retorna com dez episódios somente em setembro, nos Estados Unidos. NCIS New Orleans também vai encerrar após sete temporadas, com o episódio exibido em maio, lá nos Estados Unidos. O reboot de Constantini foi encomendado pela HBO Max, com o J.J. Abrams produzindo. Detalhes mesmo não foram revelados, mas vai ser sobre o jovem Constantini e já começou a sua busca por um elenco diverso. A CBS está planejando dois novos spin-offs, um de NCIS, que vai ser ambientado no Havaí, e outro que é do FBI, que vai ser intitulado FBI International, que vai ser sobre a sede internacional da agência americana. E por fim, a Netflix estará produzindo Wednesday, ou Vandinha, a nova série ambientada no universo da família Adams, com o Tim Burton produzindo. Mais detalhes você pode conferir no site, que está linkado na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhar, e também deixa aí nos comentários qual série você está mais animado, se você está triste com alguma notícia, e por aí vai. Não esqueça também de acessar o site, que está linkado na descrição, e as redes sociais, que ajudam bastante. Até a próxima!